Como está? Eu vou dar uma dica de vida que vai facilitar muito o teu dia a dia, vai abrir muitas portas e não custa absolutamente nada. E eu sugiro você que tem filhos, você que tem irmãos, pessoas que você tem mais intimidade, compartilhar esse vídeo. Isso aqui é dica de vida. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloprotologista, sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Estamos acabando o nono procedimento aqui no bloco cirúrgico da cidade onde eu trabalho. E antes de começar o vídeo, eu quero te fazer um convite, um convite que é imperdível. Se você não faz parte ainda do nosso Instagram, não é inscrito no nosso canal do Instagram, te inscreva. É totalmente gratuito. É dr.fernando__, lemos. Lá nós trazemos umas publicações diferentes do que nós trazemos aqui no YouTube. Lá tem muitas pessoas se beneficiando, melhorando a sua saúde de sua vida, também com dicas do nosso Instagram. O YouTube tem um objetivo e o Instagram tem outro Os dois são importantes, não tem qual é melhor que o outro Então nos acompanhe nos dois E eu te peço, se você puder fazer essa gentileza Não custa nada, dá um like, curta o vídeo Que isso aqui é extremamente importante para o nosso canal E o YouTube consegue repassar para muito mais pessoas Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui, pessoal? Eu trago muitos vídeos, além da minha parte cirúrgica Da parte de alimentação, da parte de doença Eu trago uns vídeos práticos, porque são muito importantes E às vezes é um detalhezinho É algo que eu digo, não custa nada E vai facilitar a tua vida O que aconteceu comigo no dia de ontem? Eu estava no quarto andar do hospital onde eu trabalho Vendo pacientes que estavam operados E eu estava descendo do quarto do terceiro andar E um paciente me abordou Uma paciente com um aspecto bem humilde E ela pegou e disse assim Ela nem sabia quem eu era E disse, onde é que fica o leito 102 do SUS? E eu vi que ela estava totalmente perdida Ela com uma adolescente do lado E eu disse para ela Vem comigo que eu lhe levo E eu desci até o primeiro andar Fui até o quarto para ela e disse Ó, fica aqui Nesse meio texto Meio tempo Eu até levando com ela lá Não sei porque ela acabou me reconhecendo Ela não é paciente E quando eu cheguei Ela disse O senhor não é o doutor Fernando Lemos Eu disse Eu disse E o senhor desceu lá Lá de cima E me trouxe até aqui Eu não acredito Eu digo Porque ele só não acredita Não tem nada demais Não me custa nada Agora eu vou subir lá E vou ver meus pacientes Pessoal Tem uma lei bíblica Que chama-se Lei da Semeador E tem alguns princípios bíblicos Por mais que você Não creia na Bíblia Você tenha outras religiões Eu sou cristão Eu sou evangélico Atendo pacientes Tenho amigos de todas as crenças Sem problema nenhum Mesmo que você não creia Existem princípios bíblicos Que são milenares Que inclusive tem Grandes investidores Grandes milionários E bilionários Que estão usando Princípios bíblicos Até mesmo Para os negócios Porque tem princípios Que são infalíveis Por exemplo O que diz a lei da semeadura bíblica? Que tudo aquilo que você planta Você colhe Se você plantar feijão Você colhe feijão Se você plantar moranguinho Você vai colher moranguinho Não tem como você plantar cenoura E colher cebola Não tem como você plantar soja E colher arroz Não tem E a lei da semeadura Então é algo que é transformador Na tua vida Porque eu quero dizer Para você o seguinte Tudo que é lugar Que eu vou Pode ser num aeroporto Pode ser numa instituição pública Num posto de saúde Pode ser num fórum Lugar que for Eu sempre Se apresenta para mim Pessoas que não me conhecem Antes que você diga Ah, eu sou o doutor Fernando Lemos Não, eu vou em locais Que ninguém me conhece Eu vou em cidades Que ninguém sabe quem eu sou Até que no meu município Tem muitas pessoas Que não sabem quem eu sou E eu sempre tenho alguém Que diz a mim Para aí que eu vou lhe mostrar Onde é que é Ou Deixa eu fazer isso aqui para o senhor E facilita a minha vida Por quê? Porque sempre que eu posso Eu tento Dentro do meu possível Dentro do que eu posso Eu não sou perfeito Eu não sou infalível Eu estou sempre correndo Mas dentro do possível O que eu posso Eu facilito a vida das pessoas Tanto com orientações médicas Tanto com encaminhamentos É por aqui que você tem que ir Pega esse telefone Ou vamos ligar junto para lá Ou um detalhe desses Então isso aí acaba Retornando para mim E eu acabo colhendo frutos Para a minha vida Que são maravilhosos Eu sempre tenho alguém Para facilitar a minha vida No momento quando eu preciso E o que eu tenho observado muito? Pessoas que trabalham em banco Pessoas que trabalham em hospitais Pessoas que trabalham em prefeituras Pessoas que trabalham em alguma empresa Pessoas que trabalham em qualquer lugar Que trabalham com o público Às vezes chega alguma pessoa Para te perguntar alguma coisa E você está totalmente com má vontade Porque muitas vezes você está infeliz De estar ali Mas está com má vontade E você responde É isso, é aquilo Só para tentar se livrar da pessoa É algo que às vezes você poderia Às vezes no teu computador Mexer ali e resolver o problema Da pessoa No mesmo instante E você dificultou Para ela Você tenha certeza Que você está plantando Algo Que você vai colher Quando você estiver Fora do teu habitat As pessoas não vão ter que cuidar Por causa da lei Da semeadura O que é fora do habitat? Por exemplo Eu estou aqui no bloco cirúrgico Ok? Para muitas pessoas Aqui é um ambiente hostil Todo mundo tem medo De dizer bloco cirúrgico Aqui é onde eu me sinto bem Dentro do hospital É onde eu me sinto bem Mas se eu vou Por exemplo Numa prefeitura Num banco Não é o meu habitat Então tem muita coisa Que eu não sei lá Então eu estando aqui O que eu puder facilitar Eu facilito Agora há pouco Teve um paciente Que entrou errado No bloco cirúrgico E quase contaminou Você contaminou aqui O bloco Com a entrada dele Eu disse Não, o senhor Não é por aqui Eu poderia só dizer Saia por essa porta Eu digo Não, vem cá Eu vou lhe mostrar O senhor vai até ali Dobra a esquerda Vai ter um elevador O senhor vai chegar Onde o senhor quer Uma coisa tão simples Não custa nada Mas eu sei Quem vai ter benefícios disso Sou eu Ensina para o teu filho Ou você tem Se tem 60, 70, 80 anos Se até hoje Você nunca facilitou A vida De ninguém Experimenta com você Tá? As coisas ficam Muito mais fáceis É uma lei bíblica É uma lei universal É uma lei Que eu digo Que Deus cumpre Faz de tudo Para fazer Porque essa lei Se cumpra Ok? Porque ela serve Para todas As esferas Essa é uma dica Espetacular De vida Que eu estou passando Facilita a tua vida Você se sente Bem fazendo isso Não custa Absolutamente nada Tenta tirar O teu mau humor Aquela A sensação De que você Quer entrar No teu trabalho E quer logo embora Que isso aí Não adianta nada Não passa o tempo Bem pelo contrário Vai demorar Mais tempo Para passar E você vai colher Muitos bons Frutos Com esta Atitude Pessoal Vocês são Seguidores fiéis Eu peço para vocês Compartilhem esse vídeo Fiquem onde dizem Compartilhar E passa Para pessoas Que você tem Amizade Intimidade Eu te espero Lá no Instagram dr.fernando Underline Lemos Outra coisa Que às vezes Eu esqueço de dizer Se você abrir Embaixo Aqui embaixo Do título do Youtube Vai ter Um link Ali do Telegram Que é um grupo Exclusivo Que nós temos Que eu digo Que é um grupo VIP Se você quiser Fazer parte Só clicar Também é gratuito E você vai fazer parte De todas as nossas Redes Eu desejo A todos Um dia Abençoado E fiquem com Deus E até Um próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.